E cultuando a esse Deus maravilhoso, tremendo, eu gostaria de abrir hoje o culto lendo um salmo. Eu gostaria que você, se você trouxe a sua Bíblia, no seu smartphone, Pai querido, Aldinho, meu amor de certeza, as alençãs, Pai querido, muita gente conhecida, os amigos de longa data, né, Salmo 127, não, 125, desculpa, 125, Salmo 125, diz assim, Os que confiam no Senhor, são como um monte de cião, que não se abala, Firme para sempre, como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, e ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia! Esse não se abalar aqui, significa você não perder a confiança em Deus. Porque, quem diante do mar, do mar terrível, diz o Rionas, grande, não teme, né? Há um medo no nosso coração, mas aqui quando ele fala, que ele está firme, que ele não se abala, e a sua fé dele, embora esteja passando por um momento de adversidade, ele tem a confiança de que Deus não abandona. O que eu tenho para dizer para você essa noite, se você confia no Senhor, se os seus pés estão firmados na rocha, não se abalhe, fique firme nele, não temas, porque Ele é contigo. Ainda que você esteja passando um momento de tristeza, de dor, de alegria, não importa o momento que você esteja passando, o nosso Deus continua o mesmo. O profeta Isaías diz que nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo Deus forte, tremendo, maravilhoso, misericordioso, bondoso, Deus forte. É em torno desse nome, é debaixo dessa graça, que nós estamos reunidos aqui. Que a igreja do reino foi preparada, foi separada, para juntos exaltarmos aquele que é dito. Para juntos estarmos firmes nele. E que nada, querido, possa te abalar. E que nada possa te impedir de estar na presença de Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Senhor, eu quero falar com você. Tu és tremendo, Pai. Tu és igualável, Pai. Talvez essa noite aqui há pessoas que estão abaladas. Estão temerosas. Estão com o coração angustiado, aflito. Preocupada, Senhor, com o dia de amanhã. Preocupada, Senhor, com a volta para casa. Porque quando chegar lá, talvez o cenário seja o mesmo. Mas, Pai, há algo tremendo que o salmista diz aqui. É que diz, Senhor, que se nós estamos no Senhor, nós somos como nos montes, dizendo. Nós não abalaremos nossa vela. Nós cremos em Ti. Nós entendemos que do Senhor vem o nosso socorro. Espírito Santo, Deus, eu repreendo todo o pensamento de derrota. Todo o pensamento de desistência. Tudo que não provém do Senhor, Pai. Nós repreendemos agora, Pai. E queremos, Pai, Te exaltar em todo o tempo. Senhor, inunda esse lugar com a Tua presença. Senhor, com a Tua graça. O Senhor tem liberdade, Deus, para passear em nosso meio. Para falar, para operar, Deus. Para tocar em nossos corações, Pai. Eis-nos aqui, Pai, quebrantados. Quebrantados, Senhor, ante a Tua presença. Espírito Santo, Deus, toma cada uma aqui nas Tuas mãos, Pai. Toma, Senhor, o Teu povo, os Teus filhinhos, as Tuas filhinhas. Nós repreendemos tudo o que não provém de Ti aqui, Pai. Toma o meu lugar com o Teu. Se você pudesse colocar de pé, Pai, com todo carinho, se você pudesse colocar de pé. Aleluias. Se você pudesse colocar de pé. Eu não sei se você conhece essa pessoa que está aí do meu lado. Se eu não conhecer, pergunte o nome aí. Se você vê alguém que você não conhece, pergunte o nome. Fala que bom que você está aqui. Seja bem-vindo no reino. Quem é da igreja já do reino, se tem algum visitante, se você puder ir até ele aí. E fala que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Esse é o reino de Deus. Estou feliz porque você está aqui. Estou alegre. Quem diria você aqui, né? Quem diria eu aqui. Essa é a graça de Deus. Aleluia. Chamar um dos nossos ministros de louvor também. É legal. Deus abençoe. Amém? Boa noite, igreja. Que bom estarmos aqui, né? Mais uma semana que vencemos na presença do Pai. Na alegria dele que nos fortalece a cada semana, a cada dia. Quem se alegra a estar na presença dele nos seus braços. Pode dar. Agora, vamos fechar a sua alegria para ele de alguma forma. Desde os olhos fechados, você pode dizer, Senhor, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Senhor, porque vencemos mais uma semana, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido. E que cada louvor saia da nossa boca hoje, irmão. Ou seja, realmente para glorificar o louvor do Senhor. Amém? Amém? Não há lugar, Senhor. Não há lugar melhor e seguro. Levamos nosso pensamento a ti, eu tô pronto, Jesus. Seguro estou nos passos, daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve, repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos passos, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos passos, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Te convido a fechar os seus olhos agora e trazer a memória os dias de trevas, os dias de dor, porque você já passou. Não para sentir todas aquelas dores novamente, mas para lembrar que mesmo quando se sentiu sozinho o Senhor estava ali com você. Eu vou ficar ali por cada dia em que Ele estiver ali, edificando o Seu ser, te consolando, te reerguendo. Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor. E quando chegar os outros dias, Senhor, que também serão difíceis, traga a nossa memória que Deus nos dá esperança. Eu recaio, Senhor. Eu recaio, Senhor. Eu recaio em tua graça. Eu recaio de novo em tuas mães. Sim, eu recaio em tua graça. Eu recaio de novo em tua graça. Descanso, Senhor. Eu descanso de novo em tuas mães. Descanso em tua graça. Deus, descanso de novo em tuas mães. Deus, descanso de novo em tuas mães. Descanso, Pai. Descanso em tua graça. Descanso de novo em Tua ação E se eu passar pelo ar Acharei confundo em Teu amor Pois eu sei que és alguém que me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso Oh, Jesus, é o meu descanso Só em Ti, Jesus Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Seja louvado, Pai Seja louvado em todo o tempo, Pai Seja louvado em cada vida, em cada família Que representa a Deus Que Teu amor que nos cobre, nos transporte Seja louvado em todo o tempo, Pai Seja louvado em todo o tempo, Pai Seja louvado em todo o tempo, Pai